Oi peruas! Oi meninos! Sexta a gente está indo para a inauguração da Hantara lá no Shopping Parangaba e quem é convidada especial é a Carol Nakamura. Está indo eu e a Erika. Oi gente, tudo bom? Olha os cachinhos dela gente, olha que linda! E a gente vai encontrar com mais meninas do bicho aparelhar. Acho que a Fernanda, a Amanda, acho que a outra Fernanda, a Nobe, quem mais? Que ficou de? A Sâmia, a Sâmia, a Sibeli, uma turma. A Sibeli e a gente vai se encontrar lá e eu vou gravar tudo para vocês. Pense na zoada que vai ser esse monte de mulheres no mundo. Até daqui a pouco. A gente já chegou no Shopping Parangaba e a gente está indo agora lá para a Hantara, que é no L2? Isso. Lá no L2 para poder ver a Carol Nakamura. Aí eu gravo para vocês. Bom, Rosane, a gente já está aqui na Hantara e a gente está esperando a Carol. Acho que não vai dar para escutar. A zoada é grande, mas a gente vai entrar na loja agora. Estamos esperando as meninas chegarem. A CIDADE NO BRASIL Música 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 E a Rua da Carol acabou de chegar, olha ali que tá, a Carol, a gente vai já perder ela pra mandar um beijo pra vocês, espera só um minutinho, olha quem tá aqui, a Laura toda no vlog, e a gente já vai chatear, ela tá falando pro pessoal da Laura, e depois quando chegar nossa vez, eu vou dar um beijinho pra vocês. Oi, que duas, a gente tá aqui com a Carol da Cangura, e ela vai mandar um beijinho pra vocês. Alô galera, um beijo enorme pra vocês do Bicha Pálida de ouro, tchau, tchau, beijo. Música 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 Música